Oi, meu nome é Felipe, sou professor de Geografia do curso Lívia Kingma e hoje a gente vai resolver as questões do PISME 2, tá? De 2023, correspondente ao ano passado. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, vale a pena levar em consideração que a última questão de Geografia das Objetivas, ela acabou sendo anulada, tá? Então a gente vai resolver quatro questões objetivas e as duas questões discursivas do PISME 2. Então vamos lá. Faturamento da indústria cearense segue em ritmo de crescimento no início de 2022. O indicador do faturamento da indústria cearense reagiu com um relevante crescimento de 13,7% no início de 2022, resultando no segundo mês consecutivo à ascensão do indicador. O número mostrou-se consideravelmente acima dos registros no país, 2,8%. A massa salarial real expressou o crescimento no Ceará 15,5% e no Brasil 4,2%. Este indicador apresentou avanço positivo após declínio no mês anterior, ao passo que o resultado brasileiro está em crescimento pelo terceiro mês consecutivo. Com relação ao crescimento recente das indústrias cearense apontado no fragmento acima, qual das alternativas abaixo é correto? Letra A. No contexto recente, os setores de atividade que têm mais contribuído para o crescimento da indústria do Ceará são eletricidade, gás, água e construção civil. Olha, essa alternativa aí, ela faz um pouco de sentido. Primeiramente, a gente tem aí a relação da eletricidade, tá? A água e o gás, que estão todos interligados com o primeiro cenário, tá? O primeiro setor econômico da industrialização. E segundo, a gente tem a construção civil, que cada vez mais a gente pode ter acompanhar em dados, registros, a relação que o Brasil, em algumas áreas específicas que tentam se desenvolver industrialmente, elas têm dado um destaque aí na construção civil. No caso, ganhando cada vez mais espaço no cenário urbano, tá? Então, a gente pode até fechar aí a relação que a alternativa correta é a alternativa da letra A, tá bem? Então, vamos lá para a segunda. Titulômetro de cores que de Inca esvaziam as políticas da reforma agrária. Vamos lá. Desde abril, servidores do Inca recebem incentivos para dar títulos individuais de propriedade de terra ao maior número possível de assentados da reforma agrária. Quando ligam seus computadores, aparece o termo titulômetro, nome oficial de um ranking que ficha metas e premia as superintendências que mais emitem esses títulos. Anunciando ao mecanismo de eficiência, o titulômetro é criticado por promover inversão de propriedades quando substitui o fortalecimento e o desenvolvimento dos assentamentos pela consensão de títulos individuais. O esvaziamento da política de criação e fortalecimento dos assentamentos é confirmado pela previsão orçamentária do ano que vem, que além da redução de 3% no orçamento total do Inca, indica cortes significativos para ações de criação, apoio e infraestruturas aos assentamentos. Com relação aos cortes previstos no orçamento do Inca e seus impactos sobre a política da reforma agrária com base em assentamentos, a alternativa correta é, letra A, o crescimento na consensão dos títulos de propriedade individuais expressa uma política de reforma agrária alinhada à proposta dos movimentos sociais de luta pela terra. Na verdade, é o oposto, tá, pessoal? Essa relação da nossa reforma agrária aí, ela tende atualmente a investir muito na questão latifundiária, onde a gente consegue ver uma relação de cada vez mais proprietários de latifúndio arrecadando cada vez mais espaços para poder criar gado, para poder plantar mais. B, os cortes do Inca inviabilizam ações de responsabilidade do órgão, como investimentos em estruturas de apoio que garantem que os assentados permaneçam e produzam na terra. Olha, faz sentido, tá, a alternativa B, porque de certa forma a gente consegue observar uma estrutura responsável na tentativa de preservar cada vez mais a área ocupada, criando meio que espécies de incentivos fiscais, incentivos governamentais, para que cada vez mais produtores possam entrar e adquirir alinhamento no mercado agrícola. Até porque a gente tem que levar em consideração que é o cenário agroindustrial que mantém a economia brasileira aí no seu pilar, tá bem? Então, a alternativa certa tende a ser a alternativa B. Vamos para a próxima aí. Fuga das multinacionais, empresas que deixaram o Brasil. Em janeiro de 2021, a Ford anunciou o fechamento de todas as fábricas no Brasil e o encerramento da produção no país. Dois anos antes, a companhia já tinha parado a produção na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, que foi vendida para a construtora São José. De agora em diante, a empresa atuará como importadora comercializando produtos originários da Argentina, Uruguai, China e Estados Unidos. Desde 2019, pelo menos 13 multinacionais de diversos setores deixaram o Brasil. Esse movimento agravou o desemprego que atualmente atinge 14,4 milhões de brasileiros, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE sobre o trimestre encerrado em fevereiro de 2022. Tá? Acerca da fuga das empresas multinacionais do Brasil, a alternativa abaixo que corresponde a resposta correta é, letra A, a estabilidade cambial e a grande disponibilidade de mão de obra barata seriam os principais fatores de atração dessas empresas para países como a Argentina. Na verdade, eles não procuram somente essa questão da mão de obra barata, tá gente? Lembrando que as indústrias, elas procuram um cenário completo para poderem ser instaladas, como mão de obra barata e qualificada, como a relação de abundância em recursos naturais, fornecedores, relações comerciais de fácil acesso, tá? Então, não é a letra A. B, os países mencionados no texto aumentaram sua capacidade de atração de capitais externos porque efetivaram um processo de transição energética que reduz custos operacionais. Olha, não faz sentido não, porque essas relações, no caso de aumentar sua capacidade de atração de capitais externos, no caso, de certa forma, ela seria algo benéfico se ela estivesse dando certo, tá? Se eles acabaram retirando, saindo o seu órgão daqui do Brasil para ir para outros países, significa que aqui não estava lucrando tanto o suficiente para poder manter a instalação paradinha aqui, tá? Então, também não vai ser a alternativa B. C, dentre os fatores que contribuem com a fuga de multinacionais do Brasil, destaca-se a ausência total de infraestrutura e ciência tecnológica para a formação de parques tecnológicos. No caso, essa aqui faria um pouquinho de sentido sim, tá? Até porque o Brasil tem um pouquinho aí de dificuldade na relação da criação de polos, né, tecnológicos, né, o que a gente chama de tecnopolos. No caso, há diferença que essas multinacionais, elas acabam aprimorando a tecnologia de seus países de origem, tá? Elas acabam apenas usufruindo fontes energéticas, matéria-prima daquele país que está instalado. Até porque, como são países originários de desenvolvimento industrial muito avançado, eles tendem a usar sua própria industrialização, sua própria tecnologia para formar sua matéria, tá? E D, para as empresas, os riscos da economia brasileira, dólar alto, alta carga tributária, custos logísticos elevados e a instabilidade política e jurídica explicam a invasão das multinacionais do Brasil. Faz sentido. Esses pequenos problemas aí que, unidos, acabam se tornando uma bola de neve de problema, eles acabam dificultando o cenário industrial, as grandes indústrias continuarem ativas aqui dentro. Essa valorização de um capital externo e a desvalorização do mercado nacional, ela acaba aí pesando muito na relação de um prejuízo sem comparação com o lucro. Então, acaba que muitas empresas, donos dessas empresas, eles acabam desistindo. Beleza? Vamos lá, pessoal. Próxima questão aí. Migrante volta para o Nordeste. Estudo do IBGE revela que, desde 2001, o Nordeste é a região com mais migrantes que voltam à cidade de origem, intensificando fluxos do retorno iniciados na década de 1990. Além disso, o número de nordestinos que emigraram para as demais regiões é menor, com o declínio potencial atrativo do Sudeste e o aumento da migração intrarregional. Especialmente para as cidades médias, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, foram os estados nordestinos com mais retorno de migrantes. Sobre o fenômeno relatado no fragmento do texto acima, migrações de retorno para a região Nordeste no primeiro decênio do século XXI, assinale entre as alternativas e seguir qual é a correta. Letra A. O aquecimento da economia nacional e investimentos federais na região entre os anos de 2000 e 2010 e o processo da desconcentração produtiva regional explicam o fenômeno descrito no texto. Na verdade, essa questão, essa alternativa, ela faz muito sentido. O que a gente tem aí? Quando a gente pega para analisar o contexto histórico da industrialização brasileira, a gente consegue observar um grande investimento em uma única região, que no caso foi a região Sudeste. Logo em seguida, as regiões que eram classificadas como inferiores, como a Norte, a Nordeste, elas acabaram começando a ganhar cada vez mais espaço de investimento, o que fez com que uma condição melhor no cenário industrial dessas regiões passassem a dar uma elevada, tá? No caso, atraindo de volta os moradores nordestinos que saíram das suas terras, tá? Então, a alternativa correta aí tende a ser a relação da letra A, beleza? Então, pessoal, a gente encerrando as objetivas, vamos discutir agora a relação das discursivas. Então, vamos lá, pessoal. Primeira questão discursiva aí. As principais concentrações de indústrias da alta tecnologia no Brasil. Com base no mapa apresentado acima, responda. Aqui, pessoal, a gente já consegue até ver. Esses pontinhos alaranjados, eles são os pontos que a gente tem mais atividade de tecnopolo, de investimento, de crescimento industrial. Igual eu falei antes, a gente consegue até ver um grande número aí investido na região Sudeste, beleza? Então, vamos lá. Letra A. Apresente três fatores que condicionam a formação de aglomerados industriais da alta tecnologia como tecnopolos e parques tecnológicos. Então, pessoal, o que vai contribuir para a formação disso aí? Primeiro ponto, investimento financeiro. A gente vai precisar de um ponto ali econômico positivo para poder crescer o mercado industrial. Segundo, eu vou precisar de mão de obra qualificada. Então, vai começar a ter um investimento ali na educação para tentar melhorar a condição desses tecnopolos, desses investimentos aí industriais. E terceiro, eu preciso ter consumidores. Eu tenho que ter um objetivo por trás daquilo ali que seja de forma lucrativa, que vai respingar aí. Beleza? B. Cite dois parques tecnológicos e tecnopolos brasileiros em operação, indicando seus respectivos setores de atividade e localização. Primeiro, a gente vai ter aí o Vale do Software de Blumenau, tá? Na relação da Santa Catarina. A gente consegue observar aí nessa questão que é um investimento muito grande para incentivo de tecnologia econômica. No caso de tentar criar cada vez mais economias variadas, acompanhando o cenário do mundo globalizado, com a pegada de tecnologia, usando isso aí como fonte de recurso lucrativo, tá? E o segundo, a gente vai ter a fundação da Unicamp, tá? Que vai ser também uma forma aí de melhoria na condição da ciência. Uma ciência mais tecnológica, que de certa forma é algo que está progredindo muito aqui no nosso país, tá? No caso, a relação da Unicamp, ela tende a estar muito instalada, é presente em São Paulo, tá bem? Então, vamos lá para a próxima e última questão. Infraestrutura de transporte e escoamento de grãos. Em 10 anos, a exportação de soja via portos da região norte cresceu de 12% para 31%. Esses portos, hoje em dia, servem principalmente ao agronegócio. Além disso, o atual Plano Nacional de Logística aponta um crescimento projetado de até 50% da produção de grãos. Atualmente, a maior parte da produção agrícola é esquada pelo rio Madeira, tá? O que chama a atenção da PNL é que ele dobra e aposta na saída pela região norte, principalmente via ferrovia e ferrogrão. Da bacia do Tapajós, localizada no estado do Mato Grosso, Pará e Amazonas, seguida pela Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente consegue aí ver pelo mapa a relação das rotas para fazer com que a mercadoria nacional, ela chegue dentro dos portos para poder ser exportada, tá? Considerando que foi exposto no fragmento do texto acima e na imagem, responda. Letra A. Cite três efeitos sobre o território da abertura de vias de escoamento de grãos chamado de Arco Norte, tá? No caso, seriam desses estados aí que foram mencionados no texto, no relação do Mato Grosso, do Pará e do Amazonas. A gente consegue observar aí, primeiro ponto, a relação da valorização da região norte, que para o cenário industrial nunca teve muito peso. Segundo, eu vou ter aí uma rota maior de disponibilidade de criação de portos, fazendo com que mais países tenham acesso à mercadoria nacional. E terceiro, a gente consegue ver aí também sobre a relação da importância e do peso de exportação de matérias-primas dentro dessas regiões. Vale a pena lembrar, pessoal, que principalmente no Amazonas, a gente consegue observar uma falta clareza de nutrientes para poder plantar soja, milho, trigo. Então, acaba que os recursos naturais que geram economia local ali tendem a ser de outras fontes, o que daria uma abertura aí também para a flexibilização econômica das regiões, tá? E B, explique o motivo pelo qual a PNL vem privilegiando a região norte como porta de saída de grãos brasileiros. No caso, isso aí é um investimento interno, tá, pessoal? A relação de favorecer países que possuem relações muito fortes com o Brasil, tá? Dando abertura para a valorização econômica de saída por essa região, interferindo aí nos países membros do Mercosul, um bloco econômico que o Brasil é constituído, e ele faz parte aí de forma, assim, muito ativa, o que criaria cada vez mais as relações com esses outros países. Beleza? Espero ter ajudado e boa sorte na prova!